Bom dia, esta é uma classe curta sobre como instalar software de informação geográfica, neste caso, QGIS. QGIS é um GIS open-source, e você pode download-o da página web de QGIS. Então, diga QGIS, vá para a página frente, e nesta página frente, você está convidado a usar a última entrega sobre QGIS. Portanto, isto não é sujeito para as pessoas que não são usadas com técnicas de informação geográficas e não são usadas com o uso de software de informação geográfica. Então, nós convidamos que vá para esta entrada, para os usuários, depois, selecione o repositório longo termo e selecione a última entrega, neste caso, a Corunha versão. Antes de instalar o software, vá para Windows e verifique se o seu sistema é uma versão de 32-bit ou 64-bit. a versão de 32-bit. Então, selecione o instalador stand-alone, selecione a versão de Windows ou a versão de Mac, selecione o software, coloque o set-up e instalque o QGIS no seu computador. Então, concorda com o acordo de licença, selecione os filhos de programação no seu computador e instalque o software. Depois de finalizar, você tem um novo entranço, se você vai para todos os programas, você tem um novo entranço na linha do QLine e você tem o QGIS desktop. Quando downloadar este software, você também vai ter o GRASS GIS e o SEGA GIS. outras versões sobre o sistema de informação geográfico e o software geográfico. Então, você pode download o GRASS manual e você também pode download o SEGA GIS manual. depois disso, você pode instalar o QGIS no desktop, começa a instalar o programa e esta é a primeira página que te permite criar um novo projeto e começar a usar o software GIS. Thank you for your attention and good luck for installing the software. Thank you for your attention and good luck for installing the software. Thank you. Obrigado.